Música Vamos entender aqui os fenômenos que modificam a filtração glomerular. Pois é, embora a filtração glomerular seja o processo que leva à formação do ultrafiltrado, este fenômeno ganha complexidade exatamente porque alguns fatores modificam as variáveis que a determinam, principalmente aquelas que interferem na pressão hidrostática dos capilares glomerulares, que vai ser o nosso foco aqui. Para discutir isso, vamos primeiramente nos familiarizar com esse esquema simplificado do corpúsculo renal, que é exatamente o local do néfro que ocorre a filtração glomerular. Bom, temos então a arteríola aferente que leva o sangue para o glomérulo e a arteríola eferente que escou o sangue do glomérulo. Não se esqueça que o sentido do sangue é esse aí indicado pela seta, por essa seta amarela, ou seja, da arteríola aferente para a arteríola eferente via glomérulo. Esses capilares glomerulares são envoltos pela cápsula de Bohmann, sendo assim o espaço entre a cápsula e o glomérulo justamente o local para onde o ultrafiltrado vai, e que nós denominamos esse espaço de espaço urinário, ou espaço de Bohmann. Antes de começarmos a considerar as condições que nos interessam, lembre que a taxa de filtração glomerular é dada por este produto que eu coloco aqui para vocês agora, ou seja, a taxa de filtração glomerular, a TFG, é a multiplicação entre o KF, que é o coeficiente de filtração, e a diferença de pressão líquida de filtração, determinada pela pressão hidrostática glomerular, menos a pressão coloidosmótica glomerular, e também menos a pressão hidrostática no espaço urinário. Entre essas pressões, a principal força que promove a filtração é a pressão hidrostática glomerular, nosso foco aqui. Vamos imaginar o contexto de aumento da pressão sanguínea sistêmica no corpo todo. Bom, se a pressão sistêmica, então ela vai afetar, como eu falei, o corpo todo. Isso inclui, logicamente, os vasos do corpúsculo renal. Assim, o aumento da pressão sistêmica aumenta a pressão hidrostática glomerular. Aqui, considerando a ausência de mudança nas resistências arteriolares. É uma condição só para a gente entender o fenômeno. Bom, leve em conta a nossa fórmula da taxa de filtração glomerular. Veja que um aumento da pressão hidrostática glomerular gerará, consequentemente, aumento da taxa de filtração glomerular. Logo, será produzido mais o ultrafiltrado. Então, aumentou a pressão sistêmica, aumenta a pressão hidrostática glomerular. Consequentemente, aumenta a taxa de filtração glomerular e a produção de ultrafiltrado. É importante dizer que as arteriolas têm uma característica comportamental muito importante. Elas possuem um componente vasomotor e podem, consequentemente, aumentar seus diâmetros, ou seja, executar uma vasodilatação, bem como diminuir seu diâmetro, ou seja, executar uma vasoconstrição. Assim, vamos ver alguns contextos ligados a esses comportamentos das arteriolas. Primeiramente, vamos considerar uma constrição da arteriola aferente. O que vai acontecer com a pressão hidrostática glomerular? O que vai acontecer com a taxa de filtração glomerular? Vamos responder isso? Bom, para responder a isso e as demais situações aqui, que eu vou colocar para vocês, vamos, primeiramente, analisar uma mangueira dobrada. Quem nunca passou por isso, não é verdade? Sabemos que o fluxo de água diminui com o estrangulamento da mangueira. Agora, suponha que a água esteja indo para a direita, conforme indicado pela seta azulada ali na foto. Aí eu te pergunto, onde é o ponto de maior pressão? Onde é o ponto de maior pressão da água? Antes ou depois da dobra? Você responderá antes, como indicado ali pela seta amarela, naquele local ali indicado pela seta amarela. Ali a gente vai ter o maior ponto de pressão. Agora, dessa forma, consequentemente, o ponto com a pressão diminuída será depois da dobra. Por exemplo, ali onde está indicado pela seta branca, ali vai ser um ponto de pressão diminuída. Muito bem, conserve essa lógica na cabeça. Vamos aplicar isso para a análise do glomérulo e para a análise das arteríolas e seus comportamentos. Voltando à nossa indagação inicial, se ocorrer uma constrição aferente, temos uma diminuição de diâmetro que vai dificultar a passagem do fluxo sanguíneo. Ou seja, vai causar aumento da resistência ao fluxo sanguíneo. Bom, após a arteríola, após a arteríola aferente, temos o glomérulo. Portanto, nessa condição de constrição aferente, a pressão teria perfil similar ao da mangueira dobrada, só que logo após a dobra, ou seja, pressão diminuída no local do glomérulo. Pois bem, com a constrição aferente, a pressão hidrostática glomerular diminui, causando, resultantemente, uma diminuição na taxa de filtração glomerular e uma diminuição na produção de ultrafiltrado. Por outro lado, no advento da dilatação da arteríola aferente, situação onde ocorre um aumento do diâmetro do vaso, temos agora uma facilitação da passagem do fluxo sanguíneo, o que vai levar o quê? A um aumento da pressão hidrostática glomerular. A consequência disso é o aumento da taxa de filtração glomerular. Focando agora na arteríola aferente, que é o vaso de drenagem de sangue do glomérulo, veja, se ocorrer uma constrição aferente, teremos aumento da resistência para o fluxo de sangue sair do glomérulo. Qual a consequência disso? Isso aumentará a pressão hidrostática glomerular, gerando consequente aumento da taxa de filtração glomerular. Contudo, temos que fazer uma consideração aqui. Se tivermos uma constrição aferente muito intensa e mais prolongada, inevitavelmente teremos redução excessiva do fluxo sanguíneo renal. Lembre que a porção filtrável do sangue é justamente o plasma. E essa queda de fluxo sanguíneo por constrição excessiva da arteríola aferente, diminuindo o fluxo sanguíneo, teremos, paralelamente, a redução da quantidade de plasma disponível para a filtração, o que, na verdade, vai levar a uma queda na filtração glomerular, mesmo com a pressão hidrostática glomerular aumentada. Ou seja, podemos ter uma redução na taxa de filtração glomerular, porque há compensação em relação ao aumento da pressão glomerular gerada pela queda do fluxo sanguíneo, devido a essa constrição demasiada da arteríola aferente. Agora, se ocorrer uma dilatação da arteríola aferente, o sangue é escoado mais facilmente do glomérulo, vai aumentar o fluxo sanguíneo renal. Só que a consequência para a pressão hidrostática glomerular é justamente a diminuir, levando a uma redução na taxa de filtração glomerular e uma consequente redução na produção de ultrafiltrado. Enfim, esse jogo de dilatação e constrição das arteríolas propicia ajustes na filtração glomerular, segundo a segundo, minuto a minuto, de tempo em tempo, frente a múltiplos contextos, a múltiplas situações possíveis que o corpo dos animais e o nosso corpo podem estar inseridos. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma